Ao longo das últimas duas décadas, Moçambique alcançou progressos significativos no controle das epidemias de HIV, tuberculose e malária. Segundo o ministro da Saúde, Armindo Tiago, entre 2002 e 2022, as mortes relacionadas com o SIDA tiveram uma redução anual de 27% e as mortes por malária em 95%. Em 2002 e em 2022, no mesmo período, as mortes relacionadas com a HIV SIDA, por ano, reduziram 27%, tendo sido evitadas mais de um milhão de mortes no nosso país. Em relação à malária, embora a incidência tenha aumentado, e aqui quero justificar a marca por que nós aumentamos a incidência, e que expandimos o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. E, portanto, este aumento é também um prêmio à nossa ação na melhoria de qualidade. Nós conseguimos reduzir as mortes por malária de 2002 a 2022 em 95%. Para o controle das três doenças, o Fundo Global disponibilizou para o período 2024-2026 o valor de US$ 789,3 milhões norte-americanos, equivalente a US$ 49 mil milhões de medicais, visando também o fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde, avança Armindo Tiago. No nosso país, o Fundo Global disponibilizou para o período 2024-2026 um astronômico valor de US$ 789,3 milhões de dólares americanos, distribuídos da seguinte maneira para as subvenções. O HIV, US$ 475,2 milhões de dólares americanos, tuberculose 57,2 e a malária, US$ 190,3 milhões de dólares americanos, para além do fortalecimento dos sistemas de saúde, que vai ter os US$ 66,5 milhões de dólares americanos. O ministro da Saúde falava esta quarta-feira em Maputo por ocasião do lançamento das subvenções do Fundo Global para o triênio 2024-2026.